Estou aqui para discutir com vocês sobre os atos contra o aumento das passagens de transportes públicos. Bom, estou aqui para mostrar para vocês algumas coisas que vocês talvez ainda não tenham visto. É, rolando no Facebook ou em outros lugares da internet ou na realidade mesmo. Precisava dizer que um dos meus maiores sonhos, um dos, não o meu maior sonho, mas um dos meus maiores sonhos foi ver o pessoal da minha idade lutando por alguma causa, pela democracia. Porque eu sempre fui aquela pessoa que ficava revoltado com as coisas na política. Eu sou um cara feliz, eu não sou um cara revoltado, mas eu sempre fui aquele cara que ficava bravo com o que acontecia na política. E foi meu sonho ver essas pessoas do mesmo jeito revoltadas e ligando para o que está acontecendo, sabe? Se preocupando com o que está acontecendo. E é isso que os jovens estão querendo fazer agora, milhares e milhares de pessoas, confirmando o evento de segunda-feira contra o aumento das passagens. Será uma guerra? Será. Mas o nosso lado não conta com arma de borracha, com bomba de efeito moral, com gases aquimogêneos, spray de pimenta. Nosso lado conta com um grito, com um ideal, que reclama por paz, que exige direitos. Não suporta mais ser ferido pela polícia, pela tropa de choque, sem ter feito nada. É, provavelmente seus pais ou avós são contra você ir lá segunda-feira, você ir protestar. O protesto que eu me refiro é aqui de São Paulo. Porque eles ficam assistindo jornais na TV e acham que só existe vândalo nas ruas e bandidos. Não estou dizendo que não existe. Não vai chegar lá com todos os seus equipamentos eletrônicos, porque a vida não é um ponto de fato. Mas a maioria está lá simplesmente porque quer o direito de protestar. Porque a tropa de choque não deixa. O direito de gritar sem violência. O direito de você andar na rua, porque naquele contexto você não pode andar na rua. Eu tenho pena. Daqueles que assistem a Globo e são influenciados pela rua. Eu tenho pena daqueles que ouviram o que o Arnaldo Jambor falou e disseram É isso aí, Jambor! Vocês sabem por que o nome do vídeo chama Revolta do Vinagre? Os protestos contra o aumento das tarifas de transporte público no Brasil em 2013 começaram em fevereiro, em Porto Alegre, e se espalharam por outras grandes cidades como São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Natal e Curitiba. Dentre os principais organizadores das manifestações está o Movimento Passe Livre, MPL, fundado em uma plenária no Fórum Social Mundial em 2005 em Porto Alegre. Isso aqui está no Wikipedia. Não estou dizendo que isso vai para a história como a Revolta do Vinagre. Estou dizendo que as pessoas estão começando a se referir a tudo isso com esse novo. As manifestações, especialmente em São Paulo, receberam esse apelido depois da detenção de mais de 60 manifestantes por estarem importando vinagre, como o jornalista Piero Locatelli, da revista Carta Capital. O vinagre seria utilizado como meio de proteção ao gás lacrimogênio e spray de pimenta. O tom irônico também vem sendo empregado nas redes sociais para nomear o quinto ato, apelidado de marcha pela legalização do vinagre, ironicamente. Eu estou indo na passeata para mostrar que a gente não pode ser humilhado por uma tropa de choque que usa a sua autoridade para jogar spray de pimenta em quem simplesmente não concorda com o que está acontecendo no país, gritando sem violência. Eu vou passar um vídeo para vocês de um exemplo da tropa de choque agindo da desapropriação das casas das redondezas do Maracanã que não podiam existir mais lá por causa da copa. Porque são casas pobres e a gente não pode mostrar isso, né? Porque tem que esconder as nossas sujeiras. Número 1 Número 2 O povo muir, o povo muir será mentido! O povo muir será mentido? O povo está na rua, o povo está na rua, ele disse a culpa é sua! O povo está na rua, o povo está na rua, o povo está na rua... O que é que a Dilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que estavam aí pra gente votar, eles não vêm ver isso aí. Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver, aí fica tendo que ficar coado com uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio de um monte de criança. Isso é absurdo, rapaz. Que país é esse, tá maluco? Abre a cabeça, gente. Essa revolta não é mais só por causa de 20 centavos. É um absurdo? É. Porque pelo menos eu tenho que gastar mais de 150 reais por mês pra ir pro cursinho. Eu tô indo na passeata por vários motivos. Contrário do que o nosso antes querido e respeitado de amor disse. Porque os jovens não sabem por que estão indo lá, não sabem o motivo da passeata. Os jovens não têm por que protestar. Porque os jovens não sabem a causa do protesto. É. Na verdade até existe jovem que tá indo lá, por causa da festinha. Porque como a massa vai, ele vai também. Mas tem muito jovem que tá raciocinando um pouquinho melhor que você, gente. Hoje eu acordei e vi um vídeo de uma médica que tava sozinha no hospital, com o Antônio Insta. Centenas de pessoas na fila. Porque eu não tinha o que fazer. Centenas de pessoas e só tinha uma médica. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada. Pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, isso é verdadeira verdadeira. Cadê o Dom Pedro Segundo? Nós somos sobrecarregados. Eu sou de atendimento e incertença. O Dom Pedro Segundo tá lá. O médico não atende porque não tem cama. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha cheia. Eu vou ser punida por uma boa Kelsa. É por isso que eu tô indo pra lá. E você. E aí E aí E aí E aí We'll try to fix you